bora tropinha voltei 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 e finalizei abri no novo porque deu uma bugadinha de leve mas tá sovo afinal não é porque não sovo afinal bora tropinha voltei 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 finalizei abri no novo porque deu uma bugadinha de me chamaram para laud tropinha será bora tropinha voltei voltei será tropa nova contratação da laud opa será isso isso aqui é novo só tenho muito dog tongue pivete essa minha vilda aqui tá só o suco ai tropinha para quem quiser entrar na guilda id da guilda tempo de coleção quem quiser entrar tropa é só pesquisar por esse id aqui ó 20 17 83 52 25 tá ligado que nós eu decidi tipo a curva é de pivete agora você não deixa o like seu deus vai cair eu tenho essa roupa toda que ele tá usando quer ver eu tenho todo pivete com o cabelo mesmo é o cabelo da da do baixo não me engano é esse acho que é esse acho que é esse cadê aquela mestre cadê aquela mestre? isso aqui a blusa de mestre opa mestre tropinha ah e ai ele mudou a roupa mano que moleque babaca eu botei igual, vi se... eu quero que você troque de novo porque eu fui... já que foi porque eu não joguei parte para o ranking aqui tropinha mas eu acho que eu vou descer eu vou acamparar com o rato tropinha vai compartilhando que a nova contratação da laude tropinha vai compartilhando tropinha vai compartilhando você ta doido tropinha deixa eu deixar a tela preta aqui rapidinho e aí e aí e aí e aí e aí dois três quatro que moleque buraco ó isso aqui é das antigas deve ser mais velho que eu tenho certeza que tropinha compartilha o canal lá tropinha também o canal off bugadão tropinha porque você ta ligado mano vou pegar o link aqui ó peguei peguei o link copiar vou mandar só aqui ó um 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 que se eu morrer aqui eu já desço logo para para o um Vamos lá. 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 Esse joguinho me ajudasse. Vou ir lá e vou sair correndo. Esse gelo vai estourar. Já é uma dica aí pra você, tropa. Vou ficar farmando gelo. Não vou nem farmar gelo. Vou nem lockit na verdade. Só bora, tropinha. Você que tá na buia, vá lá pro meu YouTube, tropa. O link tá aí, tropinha. Vai lá pro meu YouTube. Esquece as outras... Eita que eu tirei. Bicho reburro. Tem gente aqui em cima. Tá coçando o bumbum? Não é... Tá coverme? Hum... Vai lá. 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 Tá bom. Ai, calica. Vai ver, tropa. Eu vou ensinar pra você como subir em cima da F.A.C. Sem coronador. Sem duo. Solo. Quem me ens... Eu aprendi foi com o M.G.W. Carro. Ele me ensinou hoje. Melhor eu ir. Tchau. Tropinha. Todos que estão na buia. Vão... Vai ver. Vai lá. Vai lá. Sem coronador. Sem duo. Só... Tropinha. Ó. Vou deixar aí de novo. vai lá. Tropinha. Copia isso daí. E... Vai lá pro YouTube, tropinha. Pra gente bater a meta de... Quanto inscritos, tropa. E compartilha o canal, por favor, tropa. Já dropou o gelinho. Você bota um gelinho assim, ó. Pou. Sobe em cima. Pula pra cá. Acho que ele bota um gelinho assim, ó. Tem que ir mais pra cá. Como é que é esse jeito que a gente vai ter que fazer? Vou botar... Eu acho que é desse jeito que você bota. Que é um gelinho assim. Tem que ir pra cá três dias que estão pra cá. Que况 essescommerce usam? Sem alguém irá para tessas, ó. though. Tem que ir lá pra cá, ó. Tメ que irá para rumo. Temos de repente... Temos de repente com o endo atrás. Um álota aqui. Acredito isto. Temos de repente com as pesas. Pena que eu não sei botar o gelo pra subir aqui, mas eu tinha me mato, mulher. Vou esperar meu pet dropeze gelo. O granada pisado, diacho. Free Fire, você também não dá uma ajuda, hein? Calma aí, deixa eu calcular essa rota, tem que ser mais assim, ó. Nessa altura, já calculei, foi tudo agora. Na altura de... Desse lado a gente não consegue. Consegue sim. Aqui a teia. Só bora, Tropinha. Tropinha, todos que estão na buia, eu já falei. Vão lá para o YouTube, se vocês não quiserem, tudo bem. Mas compartilhe pelo menos, Tropinha. Um canal que me meta bater esse 50 inscritos por favor, Tropinha. Vai ser um sonho realizado, Tropinha. E vou agradecer muito a todos que poderem estar compartilhando. Ofereço. e aí E aí Sai da ilha. Carrega gelinho Gelinho nice Melhor Foi Deixa eu botar logo o gelinho Aqui Aí eu venho aqui Não corre não Que eu te mato Não é que a cara subiu a minha tacha Fiz Aprendeu tropinha Olha lá Pena que eu tô sem gelo Agora Vou dar tiro pro lado Quero ver quem vai vir aqui me buscar Será que eu consigo Será que eu consigo Eita Será que eu tô sem Morre ó Eita 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 Ah tá bom vou acreditar, o cara me deu um capa de baixo pra cima, tá bom né, jogar mais O exame eu vou finalizar a tropa, a live sempre que eu tô cansada A live sempre que eu tô cansada A live sempre que eu tô cansada Tá falando com os amigos aqui da janela Vou ensinar a vocês Ih mano, vou atrás desse cara aqui que vai cair Ó, meu token tá aqui ó Oh meu token tá, eita Nem clicou Executeu os cara Vapo, 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 vapo Cadê o colegião que tava aqui? Trapinha, eu pensei que eu ia morrer pra aquele cara Eu tenho dois Vou ficar deitada ali de novo Então, eu vou ficar deitada ali de novo 3 pessoas na buia, insanamente insano, pede salve que eu mando tropinha, salve na buia, ta ligado? Vocês são os melhores, se puder compartilhar eu vou agradecer, tropinha eu vou assinar vocês de subir em cima da fac solo sozinho, pra quem chegou agora né, acho que vocês sabem né, é o mito, é o gato mito. Deixa eu ver se pediram salvezinho, insanamente insano, ta pedindo, passa lá tropinha no canal, insanamente insano ai tropinha pra não pegar logo 50 inscritos até o final do ano, será? Opa, nova contratação da Laude também, amanhã eu vou lá pra ver, só bora tropinha, coisas leves. SKS, SKS, desertivo. Eita que meu pet ta preso, vou salvar ele já já, calma ai. Eita que meu pet ta preso, vou salvar ele já já, calma ai. De ativei, 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 talvez meu pet, pobre coitado, tava preso ali, pobre coitado. Eita que meu pet ta preso, eu vou salvar ele já, calma ai, calma ai, calma ai, calma ai, calma ai. De ativei, 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 não ta ouvindo, pet, com pobre coitado, ta vendo, preso. Andrapa logo, pivete, trem ai. Eita que meu pet ta preso, eu vou ajudar aqui. Eita que meu pet na paulia também tá seineu ele já, calma ai. Mas antes de não se esqueça, vocês esteja gostando do meu pet. Opa aqui no canal, isso aqui é você que vai jogar. Opa, não tá pra ver, agora eu vou avisar, eu vou usar o meu pet. Que está um pouco de receber. Opa, um aço, sim pra saber. Eita que meu pet na paulia, vou deixar o seu pet, com dinheiro a peço para levar. Danji, eu nunca fiz nada pra você Ah, não era só que me faltava Depois dessa eu nem tento mais subir lá Pô, essa danji me botou uma pressão, mano Que ódio Não vou nem tentar mais subir lá Na moral, deixa aquele cara lá vivo Vou segurar no pontinho dele Não é possível, tropa Na outra partida eu consegui, né Se eu não conseguir A danji me botou uma pressão do... Pô Aquele cara só pode estar lá do lado Só botando uma cumba pra mim não conseguir subir Não é possível Não é possível, mas não é possível Sinan classe Meu Deus Daqui eu vou para onde? Eu que eu quero um dosifel Eu quero um dosifel Morri. Vou morrer. Bugou o reino do outro aqui. Filho, eu vou esperar aqui. Vou ir lá. Tá bom, ela veio na velocidade da luz. É a barra, gente. Essa mulher tá com duas barras. Olha lá a bootzinha lá. Ela também faz a mesma coisa que eu. Tá achando que eu não tô ligada nesse truque, não. Ih, maé, vai morrer. Truca sete uns insanos de peito de 19 a dia. Eu já aproveito pra dar uma goteada aqui básica, tá ligado? Não, não. Opa! Aquelas coisinhas. Ih, parece que o carinha de... Que chegou ali azulzinho ganhou. Eu não vou nem atirar, tá ligado. Vou nem atirar. Tá de as vedizada, vai ser só... K, P ou P. Não sei se ele é bom, se ele é ruim, se ele é ruim, se ele é bom. Não sei se ele é obrigado. Não sei se ele é bom, se ele é ruim, se ele é ruim. Se ele é ruim, se ele é ruim. Socorro de기를 apontos da dire降-listä. Olha isso, olha a distância dessa doze mano, essa doze não é normal não, por gente, mano, essa doze não é normal, cara, Tropinha, vou finalizar a live aqui, Tropinha, porque eu ainda fiz um bom tempinho de live, então, valeu, tamo junto, é nóis e fui, valeu Tropinha, amo vocês todos, tá, valeu.